Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre as mesquitas de Istambul e vou mostrar para vocês a maior delas, que provavelmente vocês não conhecem. Bom, para quem não sabe, a Turquia é um país que tem a maior parte da população muçulmana, tá? Então, aqui não é um país muçulmano, o estado é laico, ou seja, você pode praticar a religião que você quiser, porém, a maioria das pessoas que moram aqui na Turquia, principalmente os turcos, eles são muçulmanos, mas, muita gente não sabe, aqui na Turquia não é proibido você praticar outra religião, então existem igrejas ortodoxas, católicas, sinagogas de judeus, então existem outras religiões que são praticadas aqui no país, porém, elas são minoria, assim, cerca de 90% da população é muçulmano aqui, tá? E, para quem não sabe, o muçulmano, na teoria, ele tem que rezar cinco vezes ao dia, tá? Eu, por exemplo, não conheço ninguém, eu conheço vários muçulmanos, mulheres e homens, mas eu não conheço ninguém que reze cinco vezes ao dia, tá? Porém, é uma característica da religião, né? O muçulmano tem que rezar cinco vezes ao dia, e aí, cinco vezes por dia, tem o chamado pra reza. Embora eu não conheça ninguém que reze cinco vezes ao dia, existem várias pessoas que rezam essas cinco vezes. E, por isso, é comum que nos países muçulmanos, ou que a maior parte da população seja muçulmana, como aqui na Turquia, tenham mesquitas em vários lugares, tá? Então, eu digo que aqui na Turquia tem mesquita em toda a esquina, e é verdade isso. Por quê? Porque eles querem que esse som do alto-falante, que sai da mesquita, seja espalhado pra todo mundo. Então, mesmo se você não vai rezar, ou eu, por exemplo, que não sou muçulmana e não vou rezar, eu ouço esse som, que é o chamado pra reza. Então, cinco vezes ao dia, eu posso estar onde for, na rua, na minha casa, dormindo, acordada, o som vai tocar e, normalmente, eu vou ouvir. Agora, eu já acostumei um pouco, eu acabo nem ouvindo mais quando eu tô dormindo, mas no começo, quando eu mudei pra cá, eu acordava de madrugada com o som da mesquita. Agora já se tornou normal pros meus ouvidos. Bom, como a Turquia é um país de maioria muçulmana, aqui tem muita mesquita. No total, no país inteiro, são 84.684 mesquitas. É muita mesquita. E dessas 84.684, mais de 3 mil delas estão em Istambul. Então, Istambul é a cidade que mais tem mesquita na Turquia. Inclusive, existem algumas reportagens, eu não sei se é uma informação real, tá? Porque eu já vi várias informações diferentes, mas eu já vi vários artigos dizendo que Istambul é a cidade que tem mais mesquita per capita no mundo. Então, realmente, aqui tem muita mesquita, gente. Tem um quarteirão com cinco mesquitas, sabe? É muito. Depois de Istambul, as cidades que tem o maior número de mais mesquitas, né, é Cônia e Âncara. Pra quem não sabe, Âncara é a capital da Turquia, tá? Não é Istambul como a maioria de vocês pensam. Bom, então, quando vocês vierem pra Istambul, tem muita mesquita pra visitar. Mais de 3 mil. Muitas delas são famosas porque Istambul é uma cidade histórica. E tem muitas mesquitas que foram construídas lá no passado, no Império Otomano. E tem a sua importância, né, histórica. E tem várias mesquitas que são turísticas. Você precisa, pelo menos, visitar uma mesquita. Porque é uma coisa importante aqui pro país, né? E, é claro, tem muitas dessas mesquitas que são bem pequenas, assim. É só pra pessoa entrar, rezar e ponto. Não tem nenhum atrativo, né? Mas, em geral, as mesquitas são legais. Elas são bonitas. Eu acho que é uma beleza diferente, né? Porque, pelo menos, pra mim, a primeira mesquita que eu visitei na minha vida foi na Turquia. Então, há seis anos atrás, quando eu vim pra cá a primeira vez, eu visitei várias mesquitas. E, pra mim, é uma coisa diferente. Porque a gente tá acostumado, assim, a gente brasileiros. A gente não vê mesquita no Brasil. Até existem, mas não é uma coisa do nosso dia a dia. A gente tá acostumado mais com igreja. Então, pra mim, a mesquita é um lugar, assim, super... É uma atração, né? Porque é uma coisa diferente, que não faz parte da nossa cultura. Hoje em dia, faz parte do meu dia a dia, porque eu moro aqui em Istambul, né? Mas, assim, eu digo pra quem vem visitar a Turquia, eu acho que é um atrativo com certeza. Bom, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês a maior mesquita da Turquia. Muita gente pensa que a maior mesquita da Turquia é a Mesquita Azul, ou a Mesquita Sultanahmet, né? Que é a mais famosa, realmente. Ela é a mais famosa, mas ela não é a maior. Tem gente que pergunta se é a Mesquita Suleymaniye, ou a Mesquita Nova. Existem várias confusões aí, porque o pessoal acha que a mesquita mais famosa é a maior. E não é, tá, gente? A Mesquita Azul, ela é famosa por conta da história que tem por trás dela. Então, assim, ela é uma mesquita que se tornou muito famosa pela história. Mas ela não é a maior e tá longe de ser maior, tá? A maior mesquita da Turquia se chama Çamulyja. Ela ficou pronta em março de 2019. Ou seja, faz pouco menos de... Faz pouco mais de um ano que ela tá aberta, né? Então, acredito que a maioria de vocês que tá me assistindo aí não conhece essa mesquita. Não só porque ela é nova, mas também porque existe aí uma polêmica por trás dessa mesquita. Eu prefiro não falar sobre esse assunto aqui no canal, publicamente, né? Talvez se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir nessa mesquita, visitar essa mesquita comigo, eu vou contar mais detalhes pra vocês. Mas existe uma polêmica aí por trás dessa mesquita por conta de assuntos políticos, tá? Então, por conta disso, essa mesquita, entre aspas, ela é um pouco boicotada por algumas pessoas. E, inclusive, até por agências de turismo. Eu conheço várias pessoas que vieram pra Turquia depois que essa mesquita tava pronta. E elas não têm nem ideia de que essa mesquita existe. Porque as pessoas aqui na Turquia, existe um grupo de pessoas que é contra essa mesquita. E nem cita o nome dela e nem fala sobre a existência dela. Eu, vendo toda essa situação de fora, eu não tenho nada contra a mesquita. Pelo contrário, eu adoro. E, na minha opinião, é a mesquita mais bonita da Turquia. E, assim, eu recomendo pra que todo mundo vá visitar, tem que visitar ela. Não só pela beleza e imponência que ela tem. Mas também, assim, apesar de ser uma mesquita nova, ela é algo diferente aqui na Turquia. E eu acho que essa polêmica aí que tem por trás dela, apesar de não ter uma história aí de 500 anos, ela tem aí uma coisa interessante por trás dessa polêmica. Então, acho que é legal vocês visitarem, não só pra apreciar a beleza dela, mas também pra entender aí sobre essa coisa que tem por trás da construção da mesquita. É legal vocês verem as pessoas que frequentam essa mesquita. Então, acho que é uma visita que vale a pena, tá? Não acho, com certeza vale a pena. Bom, essa mesquita, ela tá numa área de 15 mil metros quadrados e ela tem capacidade pra mais de 60 mil pessoas. Pois é, é muita gente. Ela, além de ser a maior, ela também foi construída em um local estratégico. Ela fica do lado asiático de Istambul, porém ela foi construída numa parte alta da cidade. Então, você consegue ver essa mesquita de vários lugares. Então, se você tá do lado asiático, tem vários pontos da cidade que você consegue enxergar a mesquita. Se você tá do lado europeu, tem vários pontos que você consegue enxergar a mesquita. Porque ela tá num ponto estratégico. Exatamente por isso, além de ser a maior, a mais cara, ela também tá num ponto que muita gente consegue ver. Então, a intenção dessa mesquita, que foi construída pelo atual presidente aqui da Turquia, a intenção era essa, é ser a maior, a mais bem vista e tudo mais. Então, ela realmente tem um charme aí em todos os sentidos, né? Essa mesquita tem capacidade pra 60 mil pessoas na parte interna, tá? Se a gente contar a parte externa, aí vai muito longe. Porque ela é realmente muito grande. Como eu falei, são 15 mil metros quadrados de área. Então, só pra vocês terem uma ideia, a Mesquita Azul, que é a mais visitada aqui na Turquia e a mais famosa, ela tem capacidade interna pra 10 mil pessoas. Então, só pra vocês terem essa comparação aí, 10 mil versus 60 mil. É muita gente, tá? É um estádio de futebol. Parte dessa polêmica que eu citei também tem um pouco a ver com o valor que foi gasto pra construir essa mesquita. Dizem que o valor total gasto nela foi de 10 bilhões de liras. É muito dinheiro. Eles quiseram que a mesquita fosse realmente cara. É incrível, assim, eu sou apaixonada por essa mesquita porque eu acho ela maravilhosa. Eu não sei se há essa necessidade, se na religião é necessário que gaste tanto dinheiro pra ter um espaço pra rezar. Mas é legal pra você ver, assim, os detalhes são de muito bom gosto, coisas bem sofisticadas mesmo. Então, assim, desde a porta de entrada da mesquita, que é de madeira maciça, os mármores dentro da mesquita, é tudo, assim, bem caro mesmo. Então, assim, os detalhes são de muito bom gosto. Então, assim, os detalhes são de muito bom gosto. É melhor que se a gente comparar essa mesquita com uma mesquita histórica que foi construída há 600 anos atrás, tem muitas diferenças aí. E a gente tá numa era muito mais moderna. Essa ostentação aí que eles fizeram na mesquita se dá muito por conta do momento que a gente tá vivendo. A gente tá num momento que a gente tem muito mais recursos pra fazer uma coisa de luxo, né? Porém, até onde eu saiba, as mesquitas que foram construídas pelo Império Otomano, elas eram bonitas, porém, elas tinham um estilo um pouco mais simples. E as mesquitas mais modernas, construídas pelos árabes modernos, normalmente são as mesquitas que tentam remeter mais luxo. Então, que tem ouro dentro da mesquita, que mesmo quando não tem ouro, elas têm os objetos na cor dourada pra que remeta essa ideia aí do ouro e do luxo. E essa mesquita aí que eu tô falando, a Chamulajá, ela se parece muito com esse estilo árabe aí, essa questão de luxo e de ostentação. Eu nunca visitei a mesquita de Abu Dhabi, mas dizem que é uma das mais bonitas do mundo, né? Porém, eu tenho clientes que visitaram a mesquita de Abu Dhabi e a Chamulajá, aqui em Istambul, e falaram que a de Istambul é mais bonita. Então, gente, vocês precisam visitar essa mesquita. Todos os clientes nossos, né, da Tulipa, minha agência, que a gente levou pra essa mesquita, todo mundo adorou, porque é realmente uma coisa muito bonita. E como eu falei, tem uma polêmica aí por trás e eu acho que torna aí a visita ainda mais interessante. Quando você descobre o porquê que essa mesquita não é tão visitada, quando você descobre um pouco da história dela, eu acho que a visita se torna ainda mais interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado da mesquita e que quando vocês vierem pra Istambul, a gente tenha a oportunidade de fazer um passeio e vocês conhecerem essa mesquita pessoalmente, porque uma coisa é você ver vídeos e fotos e outra coisa é você sentir o lugar. É realmente muito melhor do que os vídeos e as fotos. O que vocês acharam da mesquita? Muito boa, muito bonita. Muito bonita. Muito legal. Qual que é mais bonita, aqui ou a mesquita azul? Aqui. Qual que é mais cheirosa? Aqui. E mais vazio. Aproveitando que eu tô falando de Istambul, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do nosso livro digital sobre Istambul. É um guia que contém as principais informações que você precisa pra planejar a sua viagem pra Istambul. Então, nesse guia, você vai encontrar dicas do que fazer, não só as coisas da rota turística, mas também programas diferentes fora da rota turística. Eu digo que com esse livro você vai poder viver Istambul como um local. Então, você vai conhecer coisas que os turistas não têm acesso, tá? Inclusive, essa mesquita é um dos lugares que a gente indica no livro e tem mais outros lugares incríveis aí pra vocês conhecerem. Além de lugares pra visitar, no livro digital vocês vão encontrar muitas dicas de restaurantes que eu experimentei todos eles e tenho certeza que vocês vão gostar. Dicas de bairros pra se hospedar, então vocês vão conseguir entender qual que é o melhor bairro de acordo com o perfil de vocês e várias outras coisas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no Instagram ou aqui na descrição também tem o meu e-mail e vocês podem mandar e-mail que eu vou responder as dúvidas de vocês sobre o livro, tá bom? É isso, até a próxima!